E agora a gente conversa com a doutora Fernanda Torino, que já chegou aqui nos nossos estúdios. A gente sabe que o mundo, ele realmente está nessa evolução de tecnologias, de cuidados. E a gente está sempre precisando muito, né doutora? Graças a Deus que está sempre tendo aí novas oportunidades para a gente se sentir melhor. Hoje a gente fala de um tema que é o ressecamento vaginal. É um tema que é muito, que está muito em moda, está muito comum. Então, antigamente não existia tanto assim, mas é porque as mulheres não reclamavam tanto. Hoje as mulheres estão reclamando, né? Principalmente com o aumento da longevidade sexual da mulher. E muitas mulheres sofrem com incômodos durante a relação sexual por conta desse ressecamento vaginal. E para piorar surge uma série de mitos em torno do tema que acaba atrapalhando ainda mais na busca de uma solução de problemas. E impacta na qualidade de vida da mulher, que é o principal. É a qualidade de vida, viver bem, viver leve, né? E hoje a gente convidou a médica ginecologista para a gente falar sobre esse assunto. Doutora Fernanda Tourinho, primeira vez aqui no nosso programa. Estou muito feliz em poder recebê-la. Falar desse assunto tão importante, né? E que vai ajudar muitas mulheres. E eu já quero convidar você aí de casa para participar pelo 995539291, tá bom? E também pelo nosso Instagram, arroba PGM. Bom demais. Participa, interage junto com a gente. Manda a tua pergunta. E a tua dúvida também. Lembrando que a gente está aqui sem tabu, né, doutora? É bom a gente trazer esse... Começar falando isso. Porque muitas pessoas levam como um tabu. Ah, não vou falar disso. Mas não é. É saúde? É saúde. Tem que falar isso sim. Tem que falar sobre isso. Porque o ressecamento vaginal, isso vai acontecer em praticamente 100% das mulheres ao longo da vida. Nossa senhora. Então, é um problema que aparece muitas vezes, principalmente após a menopausa, com a parada da menstruação. Em que os hormônios caem bastante. E aí, se não aparece logo ali no começo, depois de alguns anos, praticamente certo que isso vai acontecer. Que causas você falou a respeito da menopausa? Mas outras causas que podem estar causando esse ressecamento vaginal, doutora? O principal, realmente, é a queda dos hormônios. Exatamente. Então, com a menopausa, os ovários diminuem muito essa produção dos hormônios. E a vagina sofre. Sofre um processo de atrofia. Ela fica fininha, seca, diminui o número de glândulas, diminui o número de camadas celulares. E é isso que favorece esse ressecamento. E não é só ressecado. Mas também, isso que eu falei, fina, atrofiada, que fica a vagina. É, como se ela diminuísse, doutora. Exatamente. E aí, além de ficar seca, ou seja, aumentar o atrito na relação sexual, ela fica muito frágil. Acaba favorecendo o aparecimento de fissuras. O que são fissuras? Pequenos cortes, pequenos rasgos, que com o atrito acabam aparecendo também. Então, além de seco, fica atrófica, com dor mesmo, favorecendo o aparecimento de fissuras. Mas isso acontece também fora da menopausa. Estefânia? Acontece fora da menopausa, doutora? Pode acontecer. Por que? Em que situação, doutora? Alguns medicamentos favorecem o ressecamento vaginal. Alguns períodos da vida da mulher, especialmente no pós-parto. Então, o pós-parto, o puerpério, ele causa também um processo de atrofia e ressecamento. Principalmente, aí é um dado chatinho, na mãe que amamenta. Porque o hormônio que produz o leite do peito, que é a prolactina, ela favorece o ressecamento vaginal. Nossa! Então, muitas vezes, a mãe já está ali naquele período difícil do puerpério. Não é fácil. Não é fácil. E vai voltar ali sua vida sexual com o seu parceiro. E a vagina está péssima. E a vagina está péssima. E aí, é outro momento também. A cabeça está péssima. A cabeça está péssima e a vagina não ajuda. Então, é outro momento também que aparece o ressecamento de forma fisiológica. Mas, claro, tudo tem tratamento. Não é porque é fisiológico que pode... Não. Eu tenho que me conformar. Não. E o que fazer, doutora? Pronto. Existem, hoje, como medicamentos, existem os lubrificantes, que a gente, né, que é o mais difundido, que usa lá na hora da relação. Mas o lubrificante, ele vai melhorar o ressecamento, vai diminuir esse atrito. Certo? Momentâneo, né? Momentâneo. Para usá-la ali só na hora. Hoje, também, nós temos os hidratantes vaginais, que criam uma camada de água dentro da vagina e já mantém aquela vagina hidratada por três dias, 72 horas. Então, mas é em forma de aplicação, tipo creme vaginal. Esse desconforto, ele gera... Esse ressecamento, ele gera um desconforto durante o dia, doutora? Muitas vezes, a mulher sente mais é na hora da relação. Mas, após a menopausa, mesmo as mulheres que não têm mais a vida sexual ativa, elas reclamam que a vagina muito seca, ela dá uma sensação de ardor, de queimação. Como se tivesse, algumas falam para mim, com a sensação de que tivesse uma pimenta dentro da vagina. Nossa! Porque realmente fica seco e arde. E, além disso, esse ressecamento, Stefania, ele favorece o aparecimento também de infecções, principalmente infecções urinárias. Porque ele altera o pH vaginal, altera também a própria uretra e favorece o aparecimento de infecções urinárias de repetição. A gente tem perguntas de telespectadores se também aumenta o número de candidíase. Pois, isso mesmo. Como altera a flora vaginal, altera o pH, favorece o aparecimento de infecções, de inflamações. Então, é preciso tratar não só naquela mulher que tem vida sexual, né? É preciso tratar por quê? Porque vai melhorar a saúde da vagina. A saúde e qualidade de vida da mulher, né, doutora? Qualidade de vida da mulher, isso. Porque, às vezes, eu atendo mulheres que não estão tendo vida sexual. E é como se, não, eu vou me conformar. Não, tem que tratar porque é a sua saúde, entendeu? Não é só para a relação sexual. Claro que na relação você vai sentir ainda mais os benefícios do tratamento, né? Não vai sofrer com dor, com fissuras. Mas, mesmo as que não têm vida sexual, merecem tratar pela saúde. É como já apontou, é qualidade de vida mesmo, né, doutora? Então, a telespectadora perguntando se tem a ver com a glândula tireoide também, doutora. Sim, alterações da tireoide também é outra causa de alterações também lá na vagina, tá certo? Na verdade, os hormônios da tireoide, eles interferem também na própria fisiologia dos hormônios femininos. Então, é uma alteração que a gente pesquisa quando vai investigar as causas de ressecamento. As causas de ressecamento. A telespectadora perguntando se tirar os ovários, ela que já está passando pela menopausa e tem problema em um dos ovários. Ela está perguntando se a retirada dos ovários pode melhorar nos sintomas que ela sente. Pelo contrário, vai piorar. Então, os ovários são os nossos órgãos produtores dos principais hormônios femininos. Quando é necessário retirar os ovários por alguma doença, então, existe um risco de saúde, risco de câncer ou uma doença muito grave nos ovários. Então, a indicação de retirar, provavelmente essa mulher vai precisar fazer reposição hormonal. Porque a retirada dos ovários vai desencadear uma menopausa muito mais intensa do que a fisiológica, certo? É a menopausa cirúrgica que a gente chama. Então, a retirada dos ovários desencadeia sintomas ainda mais intensos e o ressecamento vaginal vem com tudo. Nossa, é mais sofrimento ainda. Mais sofrimento ainda. Como você falou, no porpério pode ter, mas a idade mesmo, chave para que isso aconteça, é no período da menopausa. Isso, é no período da menopausa. Algumas mulheres, como eu falei, Staphoni, usam medicamentos, por exemplo, antidepressivos, ansiolíticos, que infelizmente hoje é muito comum. Então, eles também interferem nos hormônios femininos. E claro, muitas vezes essa é a prioridade. A mulher está num período de depressão. É importantíssimo o tratamento, é importantíssimo a medicação. Mas vem o efeito colateral do ressecamento. E aí, a gente tem essas estratégias. Falando ainda do que a gente tem de disponibilidade, não é só medicamentos. Como eu falei, tem os lubrificantes, tem os hidratantes e tem os cremes vaginais com hormônios, que agem só localmente na vagina, que não trazem repercussão para o resto do corpo. Então, é uma ação apenas local, só lá na vagina do hormônio. E temos as tecnologias hoje, que é o grande diferencial, porque realmente é uma queixa, antes das tecnologias, que são a radiofrequência íntima... Que é o que a gente estava pontuando, né? Que as tecnologias chegaram realmente para trazer essa melhor qualidade de vida para muitas mulheres. Exatamente, dá uma liberdade. Porque tem a radiofrequência e o laser. E aí, uma queixa que eu ouvia muito antes de usar as tecnologias, é que é chato ficar usando toda vez lubrificante, ficar usando hidratante, creme vaginal. É uma coisa que mesmo melhorando, aplicar isso na rotina e muitas vezes a vida toda, porque vai precisar ficar usando... Usando sempre. É chato. E as tecnologias vieram justamente para promover esse mesmo efeito de hidratação, de melhora de ressecamento. Além disso, promove a melhora dessa atrofia, melhorando essa mucosa da vagina que fica fininha. Ela estabelece de novo uma elasticidade para receber melhor o pênis na relação sem sofrer, sem ter fessura. E prolonga o... E prolonga os efeitos. Os efeitos, né, doutora? Porque a tecnologia a gente faz uma vez por ano e a paciente fica bem por até 18 meses. Olha só que maravilha, gente. Aí é quando precisa repetir o tratamento. Então, é isso. A tecnologia, a radiofrequência e o laser, eles vieram para trazer esse conforto. A paciente faz o tratamento e fica ali super bem por um longo período. Fica bom por um bom período, né? Isso. Que é o que a gente realmente busca quando a gente está ficando mais velho, está ficando mais na melhor idade. Que vai aparecendo mais e mais coisas, né? Mais coisas, exatamente. Realmente é o que a gente busca. E agora, o tabu das mulheres em relação a aceitar esse tipo de tratamento, doutora? Olha, elas aceitam bem, certo? Quando a gente explica, né, oferece, tira os mitos, que são tratamentos hoje confortáveis, sem dor e que promove realmente uma qualidade de vida. Ela já vem um resultado logo após a primeira sessão, né? A gente faz a primeira sessão. Normalmente são três sessões, uma a cada 30 dias. Mas quando elas voltam para a segunda, elas já voltam diferentes. Já voltam animadas, né? Então, nossa, melhorei realmente, assim, entrega aquela qualidade que a gente espera e dá liberdade para não precisar ficar usando cremes, lubrificantes ali na hora da relação mesmo. Aí tem pergunta de telespectadora a respeito disso também. Ela disse que teve ressecamento vaginal pós gestação e está perguntando se pode fazer logo pós gestação esses tratamentos. Pode, pode fazer, sim. Não tem nenhuma contraindicação em relação à amamentação. Por exemplo, as mães que decidem amamentar dois anos ou mais vão ficar sofrendo dois anos com a vagina seca, né? Tendo dor na hora da relação, não. Você mantém sua amamentação, dá ali o que você quer para o seu filho, mas também melhora a sua vagina, né? Melhora a sua sexualidade, previne infecções, previne inflamações, tá? Então, tem sim o que fazer. Não precisa ficar sofrendo. Tem outra telespectadora perguntando se tem causa essa questão da vagina seca, doutora. Essas causas que a gente comentou, né? Essas mesmo, né? Ainda assim, eu recebo, às vezes, pacientes que a gente faz na anamnese, na consulta e não identifica nenhuma causa, assim, pontual, né? Não usa medicamentos, não está no puerpério, ainda está menstruando, mas ainda assim se queixa desse ressecamento, né? E aí, entra um pouco no campo da sexualidade também, que às vezes tem algumas coisas ali da sexualidade que estão interferindo nessa lubrificação, mas tudo tem uma ajuda, certo? O importante é a gente deixar a mensagem que isso pode e deve ser relatado na consulta ginecológica, tá? Porque é uma questão muito comum. É um momento íntimo entre o médico e a paciente e você pode se abrir, né, doutora? Sim, tá? Em qualquer fase da vida, tem sim como melhorar. E tá aí, gente, ó, e a gente tá com a doutora Fernanda Tourinho, médica ginecologista, pode continuar participando pelo 995539291 e também pelo nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. A gente já falou aqui de alguns possíveis tratamentos, vamos falar novamente sobre esse tratamento, doutora, mas antes vamos responder aqui uma pergunta, achei curiosa aqui. Ela tá dizendo que o xixi é amarelado, pode dizer alguma coisa? Não em relação ao ressecamento, provavelmente ela tá faltando beber água, primeiro em volta que é essa. O xixi muito concentrado é que você não tá se hidratando bem. Eu brinco dizendo que o xixi tem que sair quase igual uma água, pra gente... Bem clarinho. Bem clarinho, né? Então tem que ser aquele xixi bem clarinho, significa que você tá com um bom nível de hidratação. Tá vendo aí, né? Mas doutora, esses tratamentos que você falou, fora as pomadas, o creme, vamos falar um pouco mais deles, né? Bom, o que eu tenho mais experiência é a radiofrequência. Radiofrequência, né? O que é a radiofrequência, doutora? Pronto, a radiofrequência, o nome completinho, existem vários tipos de radiofrequência. O que a gente utiliza lá na vagina pra melhorar ressecamento é a radiofrequência microablativa. O que significa? A radiofrequência, ela emite pequenas ondas de calor que causam micro danos na vagina. Certo? Não dói, tá? Quando eu falo essa palavra dano... Danos não doem, mas não dói. Vai lá e é uma parte sensível... Isso, mas o que que acontece? Esse micro dano estimula o seu organismo a regenerar aquele pontinho de dano que eu causei. Isso estimula a proliferação celular, aumenta o número de glândulas, isso vai aumentar a produção de colágeno. O colágeno, ele adora água, então armazena, hidrata, por isso melhora muito a lubrificação. E como estimula a proliferação celular, ele vai aumentar o número de camadas celulares. Então é como se a vagina que tá bem fininha, aumenta o número de camadas celulares e aí fica de novo elástica, tonificada, melhorando tanto a lubrificação como a elasticidade e o tônus da vagina. E sem dor. E sem dor, certo? Olha só. A gente faz a radiofrequência dentro da vagina e também pra promover esse efeito funcional de melhorar a função da vagina, que é receber o pênis. E também faz por fora, na vulva, pra dar esse mesmo estímulo produtor de colágeno e dar um efeito de melhorar a textura de pele, efeito de preenchimento e aí vem a melhora da estética. Melhora da estética, né? E a qualidade de vida, quando a gente olha assim, a gente se sente bem melhor, né, doutora? Isso, porque vai melhorar a função e estética. Ela tá dizendo aqui que tem vaginismo, se pode fazer esse tipo de tratamento. Pode. O vaginismo, ele é um problema mais grave, né, que a mulher, ela contrai muito, muito de forma involuntária a musculatura da vagina e aí sente muita, muita dor na penetração, certo? O ideal, antes de fazer uma radiofrequência, é a gente tratar o próprio vaginismo. E aí tem tratamentos específicos, com muitas vezes tem um fundo emocional, alguma coisa ali que interferiu naquele vaginismo, que causou o vaginismo, às vezes um início de vida sexual difícil, uma violência sexual, né? Alguma coisa ali de cunha emocional geralmente tem. Então é preciso uma terapia, às vezes com sexóloga e fisioterapia. Existe, Stephanie, aplicação de Botox na vagina pra relaxar essa musculatura e a paciente entender que ali não vai doer, relaxar a musculatura e iniciar a vida sexual e ter a vida sexual de forma mais confortável. Na verdade, é um conjunto de tratamento do vaginismo, certo? Gente, é muita coisa, né, doutora? Que tem, nossa senhora, a gente fica aqui, as perguntas ficam chegando e a gente fica assim, nossa, existe, existe, né, doutora? Existe. Tem muitos casos aí de mulheres que sofrem com isso, primeiro pela desinformação, segundo pela vergonha, né? E terceiro, por não ter acesso. É verdade. E aí sofrem anos e anos e anos, acabam se separando, né? E não conseguem ter uma vida, como é que eu digo, uma vida satisfatória, né? Isso, porque a sexualidade faz parte da vida e faz parte do relacionamento, né? Então é um fator importante e quando ele é prejudicado, assim como qualquer outro problema, você tá com infecção urinária, você vai tratar, você tá com dificuldade na parte da sexualidade, do ressecamento, você vai tratar também. É isso mesmo. Doutora, tem sintomas, assim, antes de começar o ressecamento vaginal? Não, assim, a paciente, o que ela sente, o que é o ressecamento, pra você perceber se você tem esse ressecamento. Então, não lubrifica bem e aí a mulher vai sentir uma dor na hora da relação, porque não desliza, certo? Normalmente, aí o pênis não desliza de forma tranquila e isso acaba ferindo, machucando a vagina, causando fissuras. Isso daí vai doer durante e após a relação e, além disso, favorece infecção urinária e infecções vaginais. Olha, tem uma telespectadora dizendo que nasceu bolinhas na região íntima dela, ela disse que fez todos os exames e não deu nenhuma doença. Ela tá perguntando o que pode ser? Bolinhas na região genital tem muitos diagnósticos. O principal, o mais comum de todos é o herpes genital, certo? Que o diagnóstico é clínico, o que é isso? O diagnóstico clínico é o médico, a médica ver a lesão, conversar com a paciente como foi aquela evolução e aí dá-se o diagnóstico. Porque muitas vezes o herpes não tem um diagnóstico laboratorial, não é através de exames, tá? É o diagnóstico clínico. Então, o exame não dá, né? Nem sempre dá. Nem sempre dá pra confirmar com o exame de sangue, o exame de laboratório. O principal diagnóstico é clínico, é conversar com a paciente e observar a lesão. Ah, entendi. Certo. Então, mesmo que ela tenha feito aqui todos os exames e não tenha dado nada, ainda assim... Ainda assim tem essa hipótese de herpes, mas existem várias outras causas também. Eu falei que é a mais comum. Aham, entendi. Precisa de consulta mesmo. Consulta mesmo pra ir a fundo e saber o que significa de fato, né? Quando a gente traz um tema, vem todos os outros, muitas perguntas relacionadas, doutora. Vem perguntas de tudo quanto que é jeito. E, na verdade, o que eu gosto sempre de frisar aqui, gente, não é uma consulta. A gente tá aqui pra esclarecer, né? Isso são orientações. E se você quer uma consulta, conversa com a doutora. Vamos deixar até o Instagram da doutora aí pro pessoal de casa já acompanhar. Seguir, a doutora tá sempre colocando dicas importantes aí pro pessoal de casa, né? Que eu também acho muito bacana. As novas tecnologias também chegaram pra isso. Pra utilizar de uma forma positiva, né? Porque às vezes a gente tá com uma dúvida em casa. Ah, eu vou já ver aqui a minha médica. O que que ela fala sobre determinado assunto, né? E aí, lá no meu Instagram já tem muita coisa legal sobre isso. Sobre reposição hormonal, sobre assuntos gerais de mulher. Eu tô sempre lá conversando com vocês no Instagram. Tá certo. Ah, a gente tem perguntas, né? Então vamos lá, pode colocar. Tava esperando aí você me falar alguma coisa. Vai lá, doutora, tem mais perguntas. Somente mulheres na terceira idade sofrem com ressecamento vaginal, doutora? Não, né? Então como a gente já pontuou. É, como a gente já pontuou. Na terceira idade, após a menopausa, é praticamente certo que todas nós vamos ter isso daí. Tem como prevenir, doutora, nós? Olha, tem como prevenir. Eu falo pra muitas pacientes minhas que eu digo assim, a gente não precisa afundar. Tá super mal pra começar o tratamento. Então, começou os primeiros sinais. Eu estou incomodada? Você já faz. Não precisa estar super ruim pra então ir atrás. Então você faz isso de forma, ao longo da vida, começou a transição pra menopausa, já procura o tratamento. Preventivo, né? Preventivo. Preventivo. Vamos lá, mas próxima pergunta aí de nossos telespectadores. A maior parte das mulheres, após a menopausa, tem o ressecamento vaginal. Pronto, como ela já pontuou. Sim, praticamente 100%. Certo? Praticamente 100%. Tem mulheres que não sentem após a menopausa, ondas de calor, aquelas fogachos. Mas o ressecamento vaginal, após alguns anos, vai aparecer. Vai aparecer. Vamos lá, mais perguntas aí. A gente tem muita pergunta. Ah, e a camisinha pode causar o ressecamento? Tem mulheres que têm alergia, né? Isso, não é ressecamento. A camisinha não é uma causa de ressecamento. O que acontece é que a mulher pode ter uma alergia ao produto que está lá na camisinha. Pode ter um... Algumas camisinhas, elas não têm uma lubrificação. E se a mulher ali também não está lubrificada, aí vai sentir o desconforto, né? Mas a camisinha em si não é uma causa de ressecamento, deve ser usada sim. E deve ser usada, viu gente? Prevenção contra doenças e filhos. Mulheres com ressecamento deixam de ter prazer sexual? Com certeza. Gente, sim, né, doutora? Com certeza. Então, o ressecamento, ele causa dor. Quem quer sentir dor? Não tem como sentir dor... E ficar feliz. E ficar feliz. Se a mulher sentir dor na relação, o primeiro ato dela vai ser evitar a relação. Evitar a relação. Quem quer ir pra um... né? Ir pra uma situação sentir dor. Então, a gente vai... A mulher vai evitar, vai fugir, vai fugir do parceiro, vai dar desculpa. E aí, às vezes, vai... E às vezes, esconde do parceiro, né? Esconde do parceiro. E isso, às vezes, vai afastando ali aquele casal no relacionamento, né? Então, quem sente ressecamento acaba sentindo dor também. E aí, o prazer não vem. Certo? Tá vendo aí, né, gente? Quanto mais ajuda você tiver e menos vergonha, melhor qualidade de vida você vai ter. E essa daí, estresse e ansiedade, é um fator que acarreta aí o ressecamento vaginal? Sim, né? Então, estresse, ansiedade, eles vão afetar os nossos hormônios. Vai diminuir o que é a nossa libido. E isso daí acaba interferindo. Não é uma questão crônica, né? Às vezes, ali, você tá numa situação pontual, é natural. Se a mulher tá muito estressada, muito cansada. Isso daí, o desejo sexual cai. Diminui. E acaba que não tem aquela energia toda pra sexualidade. Mas, se é uma coisa ali pontual, momentânea, ok. Agora, se isso já tá de forma crônica, muitas vezes é preciso tratar a ansiedade. E aí, depois, as outras questões vão melhorar. E o problema é a pessoa querer tratar também a ansiedade. Essa é outra questão. Bom, o ressecamento vaginal, doutora, pode causar o aparecimento de outras doenças? Então, ele favorece infecções. Ele favorece infecções urinárias, infecções vaginais, porque esse ressecamento vai alterar a flora vaginal, vai alterar o pH. O ressecamento da vagina, mas acontece o ressecamento da uretra, que é o canalzinho por onde sai o xixi. Então, por isso, favorece o aparecimento de infecções. Que infecções vaginais, doutora, pode aparecer? Candidíase é a mais comum, mas também temos vaginose, que é aquela inflamação que dá um odosinho desagradável. A candidíase dá aquela coceira, certo? E a infecção urinária, são as três principais. Entendi, que às vezes as mulheres acham que isso é tão normal, né? Porque acontece, geralmente, e às vezes não procuram um médico. É, ou tentam se tratar sozinha, né? Ou tentam se tratar, isso não é bom, né? Não é bom, às vezes fazem algumas receitas caseiras, misturam substâncias, usam vinagre, e aí se a vagina tá ácida, tá ferida, aí é que vai doer mais. Então, procure uma ajuda médica, é melhor. Que é melhor, né? É, tá? A seio de vagina é água, tá certo? Ah, é, doutora. É, higiene vaginal, o principal pra higiene vaginal é água. Nada de misturas. Nada de mistura, certo? E aí, se você é daquelas pacientes que fazem xixi, lavam a vagina, fazem... A gente faz xixi quatro, cinco vezes ao dia, e tem paciente que lava a vagina com sabão, com sabonete, quatro, cinco vezes ao dia, isso faz mal. Vai alterar a flora vaginal, vai alterar a pH, e vai favorecer o aparecimento de infecções. Exatamente. Olha só, vocês estão vendo? Você pode lavar, mas é água, deixa a água correr lá e pronto. E pronto, uso de lenços umedecidos e protetores de calcinha. Também não é bom, certo? Você pode usar numa situação de emergência, numa viagem, que você não vai ter acesso a um banheiro fácil. Ok, numa situação pontual, mas isso de rotina, no dia a dia, também vai favorecer infecções e inflamações. Bom dia, doutora. Eu tenho 48 anos. Desde a minha vida sexual, sempre tive ressecamento vaginal. Ela só tem relação com lubrificante. Então, tem que investigar. Por quê? Por que que não lubrifica bem desde o início? Será que você está sendo bem estimulada? Será que a sua parceria está sabendo? Será que você conhece seu corpo? Como que você se estimula? Como que você consegue ter sua lubrificação natural? Se tem alguma medicação que você usa desde a adolescência, que interfere. Algumas pílulas anticoncepcionais, elas são mais... elas têm um potencial de diminuir mais a lubrificação, porque dependendo do tipo de hormônio, isso influencia mais ou menos. Então, tem vários fatores que precisam ser investigados numa consulta. É importante ela relatar isso na próxima consulta ginecológica dela. É. Ó, é não esconder, gente. Você vai pro médico, o médico é seu amigo, né? Isso. E se você falar, ele vai poder lhe ajudar. Agora, se você não falar, vai ser complicado de você encontrar uma saída, uma resposta aí pro problema que você esteja passando. Ó, vamos lá pra última pergunta que a gente tem aqui do telespectador. Ela tá dizendo que tem 50 anos, só terminando aqui de responder, já é uma idade realmente que já está na menopausa, né, doutora? A maioria das mulheres brasileiras entram na menopausa, né, tem a sua última menstruação com 49 anos. É um dado geral, né? Mas pode acontecer a partir ali dos 45 até os 55. Isso é a faixa normal de haver a menopausa, que é a última menstruação. Ela tá dizendo que não tem lubrificação. É. E aí, prova... E ela, eita, eita, Marisa, ela diz que coloca gordura. Não, não. Não, gordura não. Gordura, meu chinte do céu. Gordura na relação. E aí, ela precisa fazer exame físico, ver se tá tudo certinho, constatar esse ressecamento, essa atrofia. A forma mais simples e barata, Stefânia, pra não sofrer é o lubrificante, tá? Então, existem muitos lubrificantes à base de água. Esse é um detalhe também, quando vocês forem comprar a base de água, pra não agredir a vagina. Não vão colocar gordura, manteiga, óleo, isso não. Tem produtos específicos. A forma mais baratinha são os lubrificantes à base de água, que é possível encontrar em farmácia, farmácia normal, certo? Então, usar produtos próprios para a vagina. Não usar, como a gente falou, receitas caseiras, esse tipo de coisa, não. Nossa, é complicado. Se puder, então, aí tem outros produtos com uma qualidade melhor, próprios, pra dar esse conforto. Mas o mais em conta é o lubrificante à base de água. É o ideal, né, doutora? É o ideal pra lá, tá? Gente, olha só, doutora, eu tenho 38 anos. Ela disse que está 4 anos sem menstruar. Tá perguntando se é normal a pessoa passar tanto tempo assim sem menstruar. Qual a idade dela? 38, super jovem. É, 38 anos, bem jovem, 4 anos sem menstruar. Precisa investigar qual a causa dessa falta da menstruação. Pode ser menopausa precoce? Pode. 5% das mulheres têm menopausa precoce, que é a menopausa antes dos 40 anos. E essas são as mulheres que vão mais sofrer, mais ter repercussão pela falta do hormônio e as que mais precisam de tratamento. Ela precisa... Porque não menstrua, doutora. E isso porque a queda dos hormônios, a falta dos hormônios numa idade tão jovem, vai aumentar o risco de todas aquelas doenças da velhice aparecerem cada vez mais cedo. Então, se a mulher com 38 anos, ou seja, ela parou de menstruar há 4 anos, parou com 34, desde os 34 está sem os hormônios, o estradiol, o testosterona. Isso daí vai repercutir, vai causar osteoporose precocemente, aumenta o risco de doenças cardiovasculares, infarto, AVC, aumenta o risco de demência, Alzheimer. Precisa. Menopausa precoce, ou seja, parar de menstruar abaixo dos 40 anos é igual tratamento precoce. Precisa tratar, senão essa mulher vai ter muitas doenças da velhice numa idade muito jovem. Muitas perguntas aqui. A última pergunta aqui, doutora, eu tenho 45 anos, que fiz e fico sem vontade às vezes de ter relação, de fazer sexo. É normal? E já faz 3 anos desde o último filho que ela teve. Olha aí, esse detalhezinho aí é importante. A chegada do filho, ele é um momento que muitas vezes altera ali toda a dinâmica do casal, né? Altera, interfere no relacionamento, na sexualidade. A chegada do filho, tem que ver se ela está amamentando ainda, porque a própria amamentação também tira o desejo sexual. Muitas coisinhas aí podem interferir. Aí precisa de uma avaliação especializada para ajudar. Mas tem ajuda, tá? Tem ajuda, né, doutora? Bom, ela está dizendo que ainda está amamentando. Olha aí. Mas, ó, está vendo? Mas, ó, procura o médico. Mas tem ajuda. Tem ajuda, tem ajuda, tem assim, ó, tá vendo? Tem ajuda, não vai acabar aí o teu casamento. E tenha uma vida mais feliz. Obrigada a você pela sua participação. Doutora, uma pergunta minha. Juntar cartelas de anticoncepcional pode causar algum problema? Juntar, emendar? É, emendar. Não, não tem nenhum problema. Se a paciente pode usar a pílula, não tem contraindicação, Stefânia, tanto faz fazer uma pausa ou não. Isso é um mito. Porque aquela pausa que a gente dá é só para simular uma menstruação. Nem é uma menstruação de verdade, sabia? Ali é uma falsa menstruação. Então, essas pausas nas cartelas de anticoncepcionais de 4 ou 7 dias são para simular o ciclo menstrual. Mas, tanto faz se você quer usar a pílula fazendo pausa ou não. Só que algumas pílulas, elas são mais adequadas, foram desenvolvidas para serem usadas de forma contínua, sem pausa. Entendi. Assim, elas conseguem segurar mais sangramentos de escape. Mas, uma vez ou outra, se você não quer, ah, eu vou viajar, tenho um evento, não quero estar menstruada. Você conta lá e vai estar bem no dia do seu evento, não tem problema. Não tem problema, né? Suplementos vitamínicos ajudam, doutora, nessa questão? Muito. Muito. Cada vez mais a medicina, ela está vendo que existem muitos suplementos que interferem sim na qualidade de vida da mulher. Suplementos, principalmente com ação anti-inflamatória, para desinflamar o corpo, assim como a própria alimentação. Isso, cada vez mais, tem evidência científica de que interfere sim nos tratamentos, prevenção, de melhorar, aumentar a longevidade. Olha só. Então, os suplementos anti-inflamatórios, cada vez mais, estão sim sendo prescritos, porque tem evidência de que ajuda. Nossa, a gente vai ficar aqui, tem um montão de perguntas aqui, doutora. Você tem que voltar novamente. Vamos, com certeza. Para a gente conversar mais. Foi muito bom ter sua participação aqui, estou muito feliz. Hoje estou aqui um pouco quietinha, estou aqui um pouco com o rosto inchado, mais perguntas chegando. Mas, doutora, vai voltar. Vai ser um prazer. Para a gente conversar mais. Realmente, é um tema que intriga muito as mulheres, tem muitas dúvidas ao redor. É. E é como eu sempre falo, é um tabu que, às vezes, quando a gente traz um especialista aqui, uma médica, ajuda as mulheres até se sentirem mais leves. Isso. Para a gente, todas nós percebermos que isso daí é normal sentir, que todo mundo sente isso daí no momento da vida. Não é só você que está sofrendo com isso, mas que tem tratamento. Basta pedir ajuda, basta falar, perder a vergonha e colocar, assim, como uma queixa na hora da consulta ginecológica. Doutora, muito obrigada. Bom dia. Obrigada. É excelente começar a semana junto com você. Gente, deixa o Instagram da doutora Fernanda Torino aí, por favor. Uma das médicas mais conhecidas aqui do nosso estado. Presente do nosso Bom Demais. A gente fica muito feliz em poder trazer e recebê-la aqui no nosso programa, viu? Obrigada. Coloca o Instagram que a doutora está sempre colocando dicas, né, doutora? Fernanda.tourinho.gineco. Tá, Fernanda.tourinho.gineco. Para você que quer saber mais e também ter mais dicas aí a respeito do mundo feminino, né? Maravilha. Nossa, maravilhoso. Obrigada, doutora. Obrigada.